Muito bem, Manassés Moraes falando e nesse vídeo nós vamos navegar na área de membros do curso YouTube SEO o treinamento YouTube SEO, então você vai ter uma página de acesso onde você coloca o seu login e a sua senha e você vai cair aqui para dentro do nosso portal de membros, nosso portal de alunos, tá bom? E aqui no portal basta você procurar o curso que você se inscreveu, então nesse caso é o primeiro aqui, o YouTube SEO então clico aqui no YouTube SEO e já passamos para dentro da área de membros e aqui dentro da área de membros, os alunos que entram aqui no YouTube SEO normalmente a primeira coisa que eles procuram é a nossa planilha, pauta de conteúdo então ela é uma das primeiras coisas que você vê quando entra aqui na sidebar lateral, tá? onde você pode clicar aqui e já fazer o download da sua planilha essa planilha é muito importante para que você consiga colocar em prática a estratégia que nós utilizamos aqui e passamos, ensinamos nesse curso YouTube SEO esse curso ele foi feito em tom de consultoria, estilo mentoria então ele é um curso onde eu não ensino muita coisa sobre o YouTube eu não ensino a criar canal, a fazer configurações dentro do YouTube o que eu ensino está tudo relacionado a SEO, otimização então, por exemplo, o e-mail principal da conta, o que isso tem a ver com SEO? quando você cria vários canais, o que tem a ver com SEO? a questão do painel da sua conta, o que tem a ver com SEO? o que isso aqui tem a ver com SEO? isso aqui também, qual que é a importância de transmissão ao vivo em relação a otimização, motores de busca aparecendo na primeira página então o curso é todo voltado nessa linha de raciocínio sempre pensando no SEO então esse primeiro módulo, eu trago aqui uma visão geral no módulo 2, nós vamos tratar o SEO on page do canal onde eu vou entrar em vários lugares do seu canal e muitos alunos aqui no módulo 2 ficam surpresos que tem lugares que eles nem conheciam, nem sabiam que existem no YouTube e que são possíveis de fazer alterações ali para melhorar o posicionamento do canal fortalecer mais o canal em termos de SEO e no módulo 3, nós tratamos do SEO para vídeo e aqui nós aplicamos a nossa estratégia para ter aqui uma chuva de visitas com os seus vídeos para conseguir chegar aí na primeira página em poucas horas tá bom? então todas as aulas já estão abertas e liberadas aqui para você e as nossas aulas, elas acompanham também dois tipos de checklist nesse curso nós temos dois checklists nós temos um checklist que vai aparecer aqui para você que é o checklist de conferência das aulas então, por exemplo, já assistiu essa aula então você vai marcando as aulas que você já assistiu e aqui abaixo do vídeo nós temos esse outro checklist por exemplo, você está aqui solta o vídeo aqui, está assistindo e tal terminou de assistir o vídeo? então você clica aqui no checklist e aqui tem uma pequena descrição do que você tem que fazer agora que foi transmitido nesse vídeo então, qualquer aula que você entrar aqui você vai encontrar esse checklist aqui abaixo mais uma coisinha marcada para você estar fazendo por exemplo, o módulo 1 mesmo que o módulo 1 seja só uma revisão você entra em uma aula qualquer aqui e você abre aqui o checklist nesse caso tem três coisinhas três tarefinhas para estar sendo concluídas por que eu coloquei isso daqui? porque os alunos sentiram uma dificuldade de colocar em prática o treinamento então eu coloquei aqui uma lista de tarefas agora que você viu essa aula tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso e todas elas tem essa tarefinha aqui para ajudar você a conseguir colocar tudo em prática tudo que nós estamos ensinando aqui nesse treinamento mesmo assim, tendo alguma dúvida aqui na página inicial do curso você tem os nossos contatos de suporte aqui você pode entrar em contato por e-mail ou pelo WhatsApp estamos à disposição para atender você no que for preciso, no que for necessário e os alunos que estão fazendo esse treinamento são alunos de vários segmentos de vários nichos de mercado e estão tendo os resultados muito legais a partir do momento que eles começam a colocar em prática na verdade, quando você chega já no módulo 2 coloca algumas coisinhas em prática aqui nessa parte de SEO ou page do módulo 2 você já alcança alguns resultados muitos alunos mostraram resultados ao chegar no módulo 2 ao começar a colocar em prática aqui o módulo 2 e com certeza você também vai ter resultados se você seguir direitinho tudo que nós estamos ensinando aqui tudo bem? em algum lugar próximo a esse vídeo na descrição, abaixo ou acima do vídeo você vai ver o link para se inscrever e fazer aí a sua matrícula a sua inscrição no YouTube SEO tá bom? o nosso treinamento tem uma garantia tem um certificado no final para quem quiser solicitar o certificado e eu fico aguardando você aqui dentro do treinamento ok? então, te espero aqui um forte abraço seja sempre um sucesso a causa da inscrição e aí vamos lá tchau 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 O que é isso?